Hoje teve um pronunciamento muito especial no plenário do Senado, vou trazer aqui porque vocês gostam muito dele. O senador Lindbergh faria contra Michel Temer, porque para o senador Lindbergh o jeito do país melhorar é todo mundo sair comprando coisas e ter à frente um líder como o Lula. Não é assim tão simples como eu estou falando, obviamente o senador elabora muito mais essa narrativa. Vamos ouvir. Dizer que nesse momento está havendo um depoimento de Eduardo Cunha sobre essa situação envolvendo Michel Temer. Nesse momento, na Polícia Federal, é essa situação que a gente está vivendo, senador Jardim. Eu chamo a atenção dos senadores aqui da base do governo. Acabou. A gente tem que pensar no país. Só um presidente sendo eleito de forma direta, com voto popular, vai ter força para tirar o país da crise. Eu me lembro em 2008, 2009, quando o presidente Lula, no meio daquela crise, disse para o Brasil, olha, vamos consumir, nós vamos enfrentar esse problema da crise. Falou da Marolinha e o país saiu porque tem um presidente ali com legitimidade popular. Volto a dizer, hoje é o depoimento do Eduardo Cunha, na próxima semana é a denúncia. E nós, desse Senado Federal, temos uma grande responsabilidade com o país, porque esse país não aguenta. Nós não vamos conseguir sustentar isso até 2018. E mesmo a alteração, o afastamento do Temer, assumir Rodrigo Maia não resolve problema algum. Não tem legitimidade, não tem um peso, não tem autoridade frente ao povo brasileiro para conduzir o país numa travessia para a saída dessa crise. Eu chamo a atenção dos senhores. A nossa responsabilidade é muito grande. Eu, na semana passada, citei aqui o senador Jorge Viana e vou citar o senador Jorge Viana também. Nesse momento, nós temos que olhar para o Brasil. E é o momento da gente dar o melhor de cada um para contribuir com o país, nesse momento, para que a gente supere essa crise. E não há a menor possibilidade de nós superarmos essa crise mantendo esse presidente da República no Palácio do Planal. Bom, a história da Marolinha, do Lula, que até pouquíssimo tempo atrás era uma ofensa, está aí o senador Lindbergh trazendo como uma coisa boa. Mas se vocês não se lembram, a gente não esquece, né? Vamos trazer aqui Lula e a Marolinha. Era uma crise econômica que estava chegando, mas o Lula dizia que se nos Estados Unidos ela chegava com um tsunami aqui, ia ser só uma Marolinha. Vamos ver. Eu estou muito confiante de que a crise americana, se ela chegar aqui, ela lá é um tsunami. Aqui ela vai chegar uma Marolinha, que não dá nem para esquiar. Bom, esse depoimento do Eduardo Cunha, que Lindbergh Farias dizia que estava acontecendo, já acabou, durou duas horas. É do processo que investiga Michel Temer. Segundo a apuração do antagonista, Cunha deu apenas explicações gerais e condicionou algumas respostas ao acesso integral ao inquérito. O advogado dele disse à imprensa que Cunha negou ter vendido seu silêncio à JBS. O antagonista apurou ainda que a Polícia Federal está ouvindo, neste momento, Lúcio Funaro. É um depoimento complementar ao prestado na semana passada no âmbito dessa mesma operação, a Patmos, que subsidia a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Michel Temer. O operador de Cunha também negocia um acordo de delação premiada. E aí E aí E aí E aí Obrigado.